Cabeça de Funcho Essa erva doce, a cabeça do erva doce, o funcho, é muito saborosa essa cabeça do erva doce, a cabeça, o bulbo que você fala, você fazia um cozido dele com batatas, uns pedacinhos de carne, e picar uma cabeça do erva doce no cozido, fica uma delícia, esse funcho é uma delícia, olha a cabeça dele, muito bonita, e muito saborosa mesmo, eu como aquela folhinha mais novinha, é uma delícia comer aquela folhinha, eu como aquela folhinha, parece que o meu estômago dá pulo de alegria, bom, eu vou pegar os dados dela, e vou colocar abaixo do vídeo, onde tem a setinha lá, vocês clicam lá e vocês vão ver o dado, ok, beleza, fechando, E aí Obrigado.